Não foi o seu pai que fez aquele testamento deserdando você, não? Esse testamento era falso. Ele é obra do Gaspar e da Gilda. Como assim? Você mesmo avalizou esse testamento? Sim, sim. Eu tava sendo obrigado a isso. Eu fui chantageado pela Gilda. Gente, tá lascado, Gilda. Lascado. E agora? O que a gente faz? Aceita um chá? Você não pode estar nessa calma toda. O Érico entregou a gente, Gilda. Um perito de verdade consegue provar que o testamento do Leonel é falso. E se isso acontecer, você vai pra cadeia e eu também. Ah, com certeza. Porque se eu cair, meu bem, vai ser um verdadeiro efeito dominó. Mas isso não vai acontecer. Nem o melhor perito do mundo vai conseguir descobrir a fraude. Eu nem acredito que faltam apenas algumas horinhas pra Maria Elisa voltar pra cadeia. E tudo vai voltar como era antes, como num passe de mágica. Eu volto a ser presidente do hotel e você, meu vice. A princesinha de Estronada vai ser apenas uma lembrança distante da minha vida. Ah, não sei, Gilda. Não sei se vale a pena cantar a vitória antes da hora, não. Você tem certeza que esse povo vai cumprir o que combinou com você? Com o Lenar, Maria Elisa? Se o seu plano der errado, nós dois estamos fritos. Em pouca banha, minha. Tenta se acalmar. Você precisa estar com a cabeça no lugar pra enfrentar esse julgamento. Eu vou abrir um novo processo pra investigar essa fraude no testamento. A gente não tem mais tempo, Júlio. A Gilda comprou essa mulher do Ronaldo. Com certeza ela vai repetir esse discurso absurdo de que o Ronaldo me ensinou a atirar. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no meu primeiro julgamento. O Júlio vai achar que foi eu que matei meu pai. Por favor, Beto. Eu te imploro. Você é artista, homem sensível. É a minha vida que tá em jogo. Eu lamento. Mas eu preciso pensar. Senhor juiz, o pseudo-testamento do senhor Leonel Rubião só surgiu depois que o primeiro julgamento foi anulado. A minha cliente foi solta e retomou a posse do hotel e da mansão da família. Foi quando ela tirou a senhora Gilda Rubião da presidência do grande hotel. Só aí, então, foi que esse testamento apareceu. Foi coincidência, Gilda? Ou a senhora tirou esse testamento da cartola pra impedir que a minha cliente conseguisse reaver os bens e os direitos dela? Até a próxima! Gilda Rubião